Sbó! Sbó! Muito bom! Alô, educadora, bom dia! Alô, Fabinho! Bom dia, Gari! O Gari! O dançarino da Vinyl Par, hein, rapaz! Eu vi só o vídeo! Arrasou, hein! Nossa, Fabinho, eu tô feliz demais! Eu dancei, cheguei lá às 10h30, eu dancei até uma da manhã, curti muito a festa, tava todo mundo lá, tava Amanda, Davi, tava vários locutores lá, que eu não pensei o nome deles. Mas você tirou fotinha com eles lá ou não? Não, não, eu não sei lá, porque tava muita balada, tava muito solvera, muito toque. Tá solvera, você queria mais adensar. É, legal! Vários vídeos, vários vídeos. Mas as pessoas vieram falar com você, vieram conversar com você? Pô, um bocado de gente conversou comigo, chamou eu, o Gari, o Gari! Aí tava o DJ Acosta, o outro lá, tava junto com ele, o cara é sério demais, nossa senhora! O melhor DJ de Campinas! Olha o Gari aí! Olha, brincando! É, você arrasou lá, hein, Gari? Muito bom, viu? E aí nasci, peraí, e aí você foi embora, porque no domingo você tinha corrida. Então, eu fui embora, ela não é uma história, fui embora, fiquei em casa, fiquei até uma da manhã, fiquei aqui em casa, uma e meia, eu fui na canela, nem peguei um, por exemplo, não, não. Você foi andando? Como assim, Gari? Como assim, Gari? É, eu fui, é pertinho, é da plantinha aqui do norte-sul, é uns dois quilômetros e meio, e uns dois quilômetros e meio. Dois quilômetros e meio? Só isso, aí eu fui na canela, no estúdio aqui, nós já estamos morrendo. Aí eu, eu já fui na canela, cheguei lá às dez e meia, eu tô feitando a manhã, voltei, me tornamos na canela de novo, foi voltando na canela. cheguei aqui, uma e quarenta, aí, aí cheguei aqui, tomou, tomou um banho, aí comi um lanchinho na miguelagem ali, tomou um suprimento, e cheguei aí, três horinhas, peguei aqui, meia, levantei, fui pra corrida. Meu Deus do céu! Gente, mas, e dançou a noite toda, e ele dançou a noite toda. Eu quero saber a corrida, o que que deu na corrida? Aí cheguei lá, eu fiz a melhor corrida de todo o tempo. Mentira. Mentira. É sério? Fizou seis quilômetros, há vinte e seis minutos, cinquenta e seis segundos, e ainda encontrei a Jurandir pelo caminho, ganhei o derby dela ainda. Deixou o Jurandir pra trás? Deixou o Jurandir! Deixou o Jurandir! Deixou o Jurandir! Jurandir! Garoto, tem uma disposição admirável, viu? Parabéns! O cara foi a pé, o cara dançou a noite toda. Uma balada também, eu sou sábio. Quem é o Jurandir perto do Gari também, né? O Jurandir. Quem é Jurandir na fila do pão? O cara foi pra balada e saiu de madrugada, voltou, dormiu só um pouquinho, foi correr. Parabéns, Gari. Que isso? Obrigado. Jura, vamos pra hora muito sábio perto de corrida, porque eu fiz a melhor corrida depois da balada. a dança me ajudou com a terapia. A dança te ajudou com a terapia. Ele vai dançar. Ele desestressou você. Você liberou muita endorfina, muita serotonina, ficou ligadão. Agora você vai precisar contratar uma pessoa então pra fazer você dançar antes da dança. DJ Acorce. DJ Acorce em casa. Acorce. É demais, meluco. Levou o DJ Acorce na casa da Mel, né? Porque aí ele faz dano com o ambiente. Aí se ele dançar e coisar aí ele não corre. Aí ele não corre. Aí desculpa. Escorrega também por causa do óleo. Aí não dá. Também, verdade. Ele vai patinando com o óleo. Dançar e coisar não vai correr. Ele patinando no meio do óleo. Então, o cirurgia liberou tanto pra frente. Eu fiquei só cozinhando ele. Ali eu sempre era cozinhando ele. Chegou na subida e virou vitória. De frente a um pro fim da balada aí a pessoa quebrou o ritmo. Aí eu comecei a atacar. Fui aproximando, aproximando. Aí chegou no laurão que só subiu no novo campeão na chegada da curva do Veracruz. Virou o laurão ele tava 30 metros na bota dele. Chegou na subida e ela subiu de um quilômetro e meio. Aí eu ataquei ele na subida. Um quilômetro e meio na subida. Aí eu parei com ele e falei hoje vamos que se ele tiver ele mais mexer ele vai dar o bota. Aí eu senti ver ele ainda e falei vamos Durandino. Ele falou não garei pode ir não dá não. Aí eu fui embora. Aí é gol. Parabéns garei. Aí desculpa. Parou do lado do cara e conversou na subida. Então cara como você tinha foto pra falar cara. Garei você topa. Ô Garei agora cai entre nós me fala aqui rolou algum esqueminha alguém ficou alguma menininha de olho lá na Avenida e o Pai. Ah não não foi que eu modelo não é da crédito do Garei não. Ah imagina Garei que isso tô ligado que você é uma pessoa carismática as pessoas gostam de você. É verdade mas não não acontecia não. Eu só fui pra dança mesmo. Mas eles tem eles tem muita coisa em comum o Garei com as modelos aqui na rádio. Eles estão sempre pelas ruas de avenidas as campinas. Os anos dois anos atrás eu ainda por tantos dados de tirar foto comigo. Ô Garei ô Garei mas me mandaram um vídeo que você tava dando uns beijos lá na Avenida com o tal de Jurandias. o look do Garei se vocês viram o look do Garei tava com camisa da Educadora 12 medalhas 12 medalhas 12 medalhas no pescoço ele foi de medalha ou não? Era a prata minha era chacoalhando as práticas Garei vai ter piada hoje ou não? Deixa eu ver deixa eu ver ah tem uma charadinha uma charadinha vamos lá então charadinha então o velhão bem 70 anos bem ignorante o velhão bem ignorante 70 e poucos anos na rua meio estressado aí ele levantou o cedinho aí ele deixou o cadeiro agaralho que eu andando na canela aí um engraçadinho um engraçadinho que chama Bernardo aí perguntou pra ele assim ô seu João você tá aqui até hoje? você deixou o carro em casa? aí ele falou então eu tô saindo pra buscar minha chave e quem esqueceu a chave foi eu não foi o carro não ai que beleza meu Deus vai correr Garei choada e aí e aí e aí Obrigado.